Três Horas da Manhã Os Teus improvisos pra me ver sorrir Tô de solidão em alta Essa noite o Teu carinho fez falta Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigada a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Eu só queria poder Decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigada a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Te obrigada a me ligar de madrugada Pra dizer que me ama Te fazer querer viver Esse amor em nossa cama Só precisa me escolher Só precisa me escolher Mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Três horas da manhã E eu ainda te espero Tchau